Aô galera, tô chegando aqui agora Eu vou mostrar pra vocês aqui O que que eu vim fazer aqui hoje Na casa aqui do meu amigo Mostrar pra vocês Eles fabricando ovo de páscoa Que vocês vão adorar Pra vocês verem como é que é Que a galera tá todo vapor ali Vou mostrar pra vocês como é que o trem vai ficar bonito lá O entregador tá chegando aí Deus abençoa Tem um colega chegando aí Pra fazer as entregas aí Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Quem gostar aí já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal aí Onda Bahia 3M Mas vou mostrar pra vocês como é que a fábrica é Valeu, vamos lá Fui Olha aí rapaziada Acabei de entrar aqui Vou mostrar pra vocês aqui como é que a fábrica Tá todo vapor aqui Dá uma olhadinha pra vocês ver o trabalho da galera aí Esse aqui já tá pronto pra entrega Entregador já chegou aí Vai começar a sair agora Dá uma olhadinha pra vocês ver o produto aí Que maravilha Olha um ovo desse aqui de puré Eita de acha que dá água na boca Aqui tem ovo de 100, de 150, 250, 350 e de 500 gramas Tem de vários tipos aqui Tá vendo aí Olha aí Aqui é os ovos de colher 350 Olha que boniteza Não dá vontade nem de comer um ovo desse Ainda dá vontade de guardar Porque é tão bonito Que faz até dó A gente comer um ovo desse aqui Dá uma olhadinha Tá tendo uma sombrazinha aqui Mas se eu girar pra cá Pra vocês verem melhor Olha aí Quem quiser fazer a sua encomenda aí É só ligar pra cá E a gente tá pronto aqui ainda Pra fazer as encomendas Não dá tempo hein Daqui até a tarde Nós estamos aqui trabalhando Todo vapor Isso aqui vai pra entrega agora Dá uma olhada aí pra vocês verem Que delícia Olha o morangozinho que vai aí na decoração Muita coisa pra entrega né galera Dá uma olhadinha Pessoal aqui não dá moleza não Hoje é domingo de Páscoa hein Valeu rapaziada Quem gostou aí Comenta aí Se inscreva Diga aí de onde você é Deixa seus comentários aí Quem quiser a gente tá aqui Só mandar um comentário aí Pra fazer a sua encomenda Que a gente vai entregar Valeu Fui